Vou passar para você, só preciso trazer um destaque que pode ajudar inclusive nas análises. Vou pedir para você incutir qualquer tipo de comentário depois dessa notícia para que você em casa também faça a sua análise e a sua reflexão. Porque esse ano se inicia com uma nova fase para o BRICS. A partir de hoje, o grupo formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul terá também Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia e Egito entre os seus membros. Para alguns jornalistas e especialistas, o princípio econômico do grupo, quando foi fundado, deu lugar a uma força contrária à predominância dos Estados Unidos, principalmente quando se fala do acirramento entre as tensões entre Pequim e Washington nos últimos anos. Sendo assim, uma das prioridades do BRICS é promover a desdolarização da economia global, inclusive um dos maiores defensores desse processo é o próprio presidente brasileiro, que já criticou inclusive a predominância do dólar em mais de uma ocasião. Você, Dantas, quero pedir sua análise sobre essa nova formatação dos BRICS com esses outros países que fazem parte do grupo a partir de hoje, no que esses integrantes ajudam, colaboram com o grupo e também quais são as questões negativas, já que não são necessariamente democracias. Desdolarização é a guerra fria. Na prática, você tem a frente econômica, como eu disse, liderada pela China. A China é quem, de fato, comanda esse movimento de desdolarização, até pelo tamanho da sua economia. A China hoje é o principal parceiro brasileiro, e a China, com esse poder, ela vai convencendo esses demais países a se unirem e saírem, inclusive do próprio sistema de compensações bancárias do SWIFT, que é o sistema tradicional de compensações bancárias. Nós temos uma reorganização, uma tentativa de reorganização econômica também. É a outra frente que se dá nessa guerra fria. A desdolarização tem um efeito enorme, porque as economias e as dívidas de vários países é em dólar. Então, você, quando faz esse processo de desdolarização, passa a ter trocas comerciais em outra moeda, ou nas moedas locais, você enfraquece o dólar. O dólar deixa de ser a moeda referência. Isso tem um impacto enorme, vai ter um impacto colossal na própria economia americana, porque ela se financia uma economia extremamente endividada e se financia com seus títulos justamente em dólar. Então, assim, é isso tudo? É muito profundo. As pessoas não estão entendendo a dimensão do que nós estamos vivendo. E isso vai mudar toda a relação de poder no mundo na próxima década. Isso está acontecendo agora e vai mudar essa relação de poder. Todos esses conflitos também, essas frentes militares, elas tendem a precipitar essa dinâmica. A gente falou do petróleo, né? É muito curioso. É até ridículo quando se fala, né? A gente fala, ah, a COP28 aconteceu lá no Catar, que é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo. A gente estava discutindo sobre isso. Inclusive, conversei, entrevistei no ponto final, Daniel Iberaldo, o Marcelo Ramos, que hoje é o assessor especial da presidência da Petrobras, que foi enfático em dizer, olha, o petróleo permanecerá sendo a matriz energética, os combustíveis fósseis derivados, etc., pelos próximos 50, 60 anos. Eu digo mais, será mais, por mais tempo. Então, quando a gente vislumbra esse cenário, é realmente um cenário desafiador. E quando eu falo que é ridículo, justamente essa narrativa, né? Vamos descarbonizar, vamos fazer a transição energética. Já há um cálculo sobre o custo da transição energética. 35 trilhões, 35 trilhões. Mas quem vai pagar essa transição energética? Porque o petróleo, ele, como é a matriz, ele é a energia mais barata. Então, é muito difícil de você se livrar do petróleo simplesmente, porque nós estamos falando apenas de gasolina, nós estamos falando só de diesel, nós estamos falando de toda a indústria de derivados, do nafta, da indústria petroquímica, né? Então, de toda uma matriz de serviços também e de bens e produtos que são comercializados, produzidos e comercializados no mundo inteiro. Dantas vai tomar uma água. Você, Beraldo. Não, rapidamente. Só para lembrar o seguinte, o Brasil tem o Proalco, né? Criou o Proalco. Você tem 50 anos. Nós temos todos aqui, temos a cana-de-açúcar, temos a maior frota de carros flex do mundo. Temos qualquer lugar que você vai, você tem etanol nos postos de gasolina, né? Nos postos de abastecimento para você encher o tanque. E não conseguimos consolidar o álcool como a principal alternativa, o principal combustível no Brasil. Então, essa transição, nós somos o exemplo de como essa transição não acontece dessa forma. E tem um outro elemento que eu queria colocar aqui para o Dantas, em relação à desdolarização do comércio mundial. Hoje, os Emirados Árabes, eles são o grande núcleo de comércio de petróleo daquele eixo entre Rússia, China, Índia. Todas as empresas se mudaram para lá. E lá, os negócios não são feitos em dólar. Os negócios são feitos ou na moeda local, que é o dihan, ou então no yuan chinês. Isso já é uma demonstração muito efetiva de como este universo de comércio do petróleo já se transformou diante dessa realidade que existe no mundo. Outros setores são mais lentos nessa transformação. O setor de petróleo é mais dinâmico, é mais direto, ele é mais bruto, digamos assim, quando essas coisas acontecem. Mas isso irá também se transformar ou chegará em outros setores da economia. E também por causa dessa dinâmica, onde, sobretudo, Dubai se tornou o grande ambiente de comércio de petróleo e de derivados de petróleo vindo da Rússia, é por causa disso que os Emirados Árabes estão entrando aí nesse grupo dos BRICS, que não tem ainda um propósito, uma estratégia, fora o banco dos BRICS, que é presidido pela competentíssima Dilma Rousseff. A gente não tem um propósito ali. Entretanto, para o Emirado dos Árabes, estar próximo de quem hoje está financiando boa parte do comércio que acontece no território, é importante, apesar da presença do Irã, que obviamente, para qualquer ambiente em que você olhe, quando se fala o nome do Irã, todo mundo tapa o nariz. É isso, a nova dinâmica dos negócios entre os países, os BRICS agora que possuem novos integrantes, inclusive, esse grupo formado por, originalmente, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora com novos integrantes. Danta, você tem um minuto e quinze. Só para complementar, a história do proálcool, do etanol, faltou estratégia, aí sim, de política externa do Brasil, que poderia ter feito uma disseminação da tecnologia para ser utilizada, inclusive, nos países da região. É disso que eu falo, quando falta o exercício da liderança regional. O Brasil, infelizmente, fica olhando para os Estados Unidos, para a China, para a Europa e esquece de olhar para a região onde ele poderia e tem a responsabilidade de exercer a liderança, e não é só a política, não, especialmente a econômica.